a faça sobre o enem se espalha pela internet faz no facebook publicou e seria uma transmissão ao vivo da prova durante a realização do enem de 2016 algumas faças sobre a prova ganhar repercussão na internet eu apoio todos os bravos secundaristas que ocuparam as escolas nos últimos meses estamos aqui lutando e resistindo o governo federal não quis conversar com nós bando de maconheiros iremos conversar com agora iremos conversar dessa da nossa forma lutar e resistir companheiro companheiro lula vamos roubar todo mundo companheiro contra a meritocratia do enem contra a face do inep e contra o governo golpista ilegítimo porque dilma é legítimo é o que temer não é o vice-presidente da república no facebook uma página intitulada nem faça público público que seria uma transmissão ao vivo da prova e universidade de minas gerais a a prova filmada no entanto era do ano passado e o trecho do vídeo é um ano passado também que dilma era culpado é possível que a questão certo na questão certo começaram com a frase o principal articulador na prova de 2015 foi uma pergunta sobre as reformas econômicas ocorridas na china e não do instituto nacional dos estudos de pesquisas educacionais analisa o teixeira inep confirmou que a prova é do ano passado inep informa que a suposta transmissão vivo de uma prova do facebook pelo enem é faça é uma faça trata-se de uma montagem com a prova de 2015 no twitter um rapaz publicou fotos após tentar fazer e passar o candidato atrasado para a prova no instagram também foram registrado faça sobre a prova usuários que protestaram na foto de um cartão de resposta como se estivesse fazendo a prova e correndo risco de eliminação já que é proibido fazer imagens durante o exame foto do encanto antigo da terrasa